Olha o Michael Renan, cala a sua boca Renan! Mais um vídeo do canal, hoje a gente vai assistir Flamengo e Grêmio. Como o Gabriel não pôde vir que ele teve um probleminha, e ele vai reagir o jogo do São Paulo lá na casa dele, com os bem melhores momentos aqui, e a gente vai assistir o Flamengo e o Grêmio, que a gente sabe que vai dar grêmio. Não vai não ele? Acho que não, acho que vai ser sim com um. E você Pedro? Jogo do Flamengo, eu sempre sou Vasco. Grêmio Coupeiro, eu acho que vai dar grêmio. Toma zerinho, não sei não, a gente pode ter goleado de novo. Grêmio vai, chegou ali. Iiiiiiii, olha o gol! Fala com a bola! Flamengo tá melhorando, hein? O Grêmio tá melhorando. Nossa, olha o Douglas Costa, velho. Ai! Caralho! Uuuuuh! Olha o Grêmio! Olha o Grêmio! Caralho! Pera aí que agora tá indo, hein? Agora tá indo! Licença pra vestir o manto! Olha o Grêmio começando a tomar conta do jogo. E subiu a temperatura. E subiu a temperatura. Vai! Vamos! É treta! É treta! Que coisa feia aí, meninos! Nossa! Nossa, caralho! Expulso, velho! Expulso! Normal, normal. Só os pés do cara. O Everton Ribeiro segurou o pé dele, hein? Que buvar isso aí, mano. Vai ter expulso. Normal, normal. Fez o jogo. O juiz não deu nada, mano. Ah! Não deu nada, mano. Certinho, juiz. Parabéns. Puta que farinha, hein? Segue o jogo. O Vale do Grêmio. Hoje não vai ter goleada do Flamengo. Já dá pra sentir, ó. O Flamengo tá meio... Acabou o Flamengo agora. Acabou o Renato Gaúcho. Malvadão. Jogo truncado, hein? Jogo feio. Olha o gol do Grêmio. Caralho! O Flamengo tá devagar hoje, hein, mano? Flamengo, Malvadão. Não tá Malvadão hoje não, hein? O Grêmio tá chegando aí forte, hein? Tá chegando forte pra brigar aí com a porcada. A porcada não, eu acho. É o Flamengo e o Atlético Mineiro. Iiiiiiii! Iiiiiiii! Azedou, hein? Azedou pro Malvadão Flamengo. Exo o Isla! Caralho! O outro pisou na cara do cara. Deu um chute. Sai do jogo. O Isla tirou a bola. Expulso. Flamengo tá apático. Um a menos? Aham! Olha! Olha! Nossa! Não é assim, não! Puto, o Rafinha é monstro. Olha o que imbecil faz. É, Flamengão. Se você tá com dificuldade com o Grêmio, imagina com nós na final da Liberta. E aí, Renato Gaúcho? Um a menos aí? Ei, mano. Mostra que cê é o pá mesmo, mano. Mostra que cê é o pá. Cê não é o malvado. Dá! Olha o Grêmio. Olha o Michael. Que coisa ridícula. O Michael é só beleza, meu irmão. Porque é futebol. Foi pênalti, hein, mano. Isso aí é pênalti, mano. Pênalti pro Flamengo. O juiz não tá dando moral nenhuma pro Flamengo. Caralho, mano. Olha o Michael, velho. Fala do Michael. Fala, critica. Ele não é só bonito, não, Pedro. É, ele também sabe jogar. O jogo começa a esquentar na Arena do Grêmio. Mano, o Flamengo tá melhor com lá, menos do que ele. O único perna de pau nesse time do Flamengo é o Isla. Ah, não duvido, mano. Os refugos sempre estão certos lá. Tá fácil, tá fácil. Ah, não falei com ele, moleque. Os caras conseguem, com uma a mais, me levar a gol. Falei que o Flamengo teve o Carisbusso e melhorou, mano. Os caras conseguem me levar a uma merda de um gol desse. Só tava dando o Grêmio, só, mano. Só tava dando o Grêmio? Só tava dando o Grêmio. Só tava dando o Grêmio. No segundo tempo o Grêmio não tem nada, mano. Porra, me dá uma alegria, pelo amor de Deus. Eu quero uma alegria. Um Grêmio tá na alegria hoje. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é Flaminguista, doente. Eu acho que ele é Flaminguista, acho que ele não é Grêmioista. Pode que não é Grêmioista, ele é Flaminguista. O Renato Gaúcho é o cara do oba-oba, da praia, do futebol. Renato, vamos ali pro Rio jogar um futebol aí com você, hein. Vai ser um prazer mostrar a habilidade pra você. Não é, Lele? Vamos lá, hein. Vamos lá que vai escrever a sua filha. Caralho, caralho. Tímido mal treinado da porra, mano. Mano, o Flamengo vai ganhar com um a menos, velho. Não machuca o Michaelzinho, hein. Quem é o galã da nação? É o Michael. Corta esse cabelo, Michael. Tomando seu c... Ah, veio uma porra, Michael. Caralho, velho. Você é louco, maior estilo. Ih, ih, ih. Mano, esse poder é mão de pau, velho. Eles palmam pra frente, não precisa nem de palma de lado, mano. Ele é fraco, velho. E a bola vem em cima, em cima dele, velho. Se batesse mais forte, a mão dele é dobrada. Vocês são fãs, Flamengo, mas o goleiro de vocês, ele é médio. Pode ser bom assim, ele é médio. Ele tem altos e baixos. O Grêmio vai meter gol, velho. Salto, velho. O Flamengo está aí vendo esse jogo, pensando... É, se a gente pegar o Palmeiras, a história vai ser outra, hein. E o Grêmio chega mais uma vez com um perigo no ataque. Pela meia, olha o Chantini para fora. Pensa que ele é um perna de pau. Pensa que eu amo para fora. Vou pegar o Gabriel. E aí, o pago de São Paulo. O Gabriel, onde deve estar? O Gabriel está com? Tá com? Já está com o da vejinha do Pago. Olha aqui, o Gabriel. Você não está vendo ele aqui? O Gabriel! Ô Gabriel! o bolo esse é bom e é muito ruim se é mudar não ela chega já vai jogar na cálculo mande de tocar no evento ali manda do lado dele só pisa ali me chamando muito aí vai falar o chão aqui que eu já sei lá de ficar uma guarda do olho se joga em nós já vai ganhar a 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 Tá perninha, hein, Mishael? Olha aí, eu, Gabriel, como que ele tá, hein? Olha aqui, tem que olhar pra isso aqui, ó. Gol de quem? Será do Pardo? Como será que tá o Daniel? Como será que tá o Gabriel lá, hein, mano? Caralho, mano, o Juiz tá muito a favor do Grêmio, hein? Ah, câmera fotografica aqui. Ah, vai, Mishael, vai, Mishael! Fala, Mishael! Esse Grêmio é muito ruim, ó. Ih, ih, ih! Como o Pólio tem vergonha das caladas, os caras. Um além, hein? Um além, hein? Um além, um time limitado, com os fracos, caras. A competência do Grêmio, né, total. Ah, mano, na moral, eu só tô risada, né? Esse cara consegue perder, tomar dois gols com um a mais, com os caras com um a mais em casa. Olha isso, cinco caras atrás da bola. Seis caras, olha, o que que é isso? Não, dois caras sozinhos, né, mano? O que que é isso? Não dá, não dá. Assim não tem como, né? Olha o Gabigol, vai beijar a boca do Renato. Olha, olha. Vamos pra zona depois do jogo, vamos pra zona depois do jogo. Vamos sim! Gol do Fortaleza, hein, Gabriel? Gabriel, já fica difícil. Eu quero ver o Gabriel chorar. É meu amigo, mas eu quero ver... Eu tô perdendo mais cabelo, hein, Sal. Olha, vamos. Vamos, vamos Fortaleza. Pelo menos é uma alegria hoje pra nós, né? Estoura, mano. Olha, olha. Nossa, mano. Rodinei! Olha, Rodinei jogou muito, hein, meu? Caralho, Renato, malvadão, Felicão, aí. O Flamengo meteu 3x0 com o meu amigo Fortaleza. O Grêmio é muito ruim, Felipão. Já tá ultrapassado, né? É mais... Eu acho que é mais o Grêmio que tá ruim do que é mérito do próprio Flamengo, eu acho. Olha, o Michael, Renato, cala a sua boca, Renato. O cara, puxar o cabelo do Michael, Rafinha. Não com coça no cabelo do Michael, Rafinha. E o Flamengo do Fortaleza é Romariz. Caralho, já imagina a cara do Gabriel. Bota a carinha dele aqui, ó. Na minha boca, bota, bota, bota aqui, ó. Bota o Gabriel. Olha como está o Gabriel aqui. Pênaltz, homem. Puta aqui, pai. Falei, o juiz é gremiço. Ele tá revoltado, ele vai dar o pênaltz agora. Quer saber, eu vou dar. Foi o pênalti, não foi, e ele vai dar o pênalti. O Gabriel, nem volta pro segundo jogo, mano. Nem vale, nem vale, nem vale, velho. Que vergonha, mano. Nem vai que eles vão tomar de 5 lá no Maraca. Ah, tem que deixar o Michael bater, né? Não vai fazer o Batazar porque ele vai perder o pênalti. William, eu aposto que o Flamengo vai perder o pênalti. Batiu, bateu, vasco, cagando, ó. Olha lá. Vou ter certeza. Ih, 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 ih. Quartão, hein? Não tem jeito, né? É, Bascão, mais uma vez. Tentamos, mas... Não vai rolar ainda do Vasco. Não vai rolar, mas estamos juntos. Sempre. Respeitando o mando sagrado. 4x0 com 1 a menos, mano. Praticamente, 1 a menos. Acabou. Acabou. São Paulo 2x2 tomou um empate. Aí, Gabriel, eu acho que no fim do ano você não levanta o troféu, hein? Entendeu? Manda um abraço para a torcida do Flamengo, que são seus brothers aí. Fala aí, Flamenguistas do canal. Você aí, se inscreve no canal, que não se inscreveu ainda. Ativa o sininho, faça seu comentário. Tamo junto. Tô com vocês contra a porcada, hein? Pra cima da porcada, porra. Manda um recado aí pro Gabriel. Tomou um empate. 2x2. Ah, pro Gabriel? Tá torcida do Flamengo. Primeiro, eu queria deixar a minha mensagem. Eu não vivo de momento. Gabriel, já era. Esquece. Para de fazer react. O São Paulo só vai se fuder. O São Paulo não tem Copa do Brasil. Tem Copa do Brasil. Chupa, Gabriel. Não tem Copa do Brasil. Como é que é o Daniel Alves? Daniel Alves. Mais um jogo aí, ó. Sofrido. A cardíacos. Certo? Cardíacos. Só quem é cardíaco é o São Paulo. Que olha, pelo amor de Deus. Sofrido, sofrido. Mais um aí. Já temos mais 90 minutos. De jogo. E é isso. Se inscreve no canal. Viva nóis. E é isso.